Eu não sou capaz, diz que seja mais Pois em você encontra minha paz Eu não sei quem sou, eu sinto o amor Que sempre eu te lembra, eu te peguei a amar Eu vou fazer de tudo, eu sinto o nosso dor Pois em você encontra minha paz Eu vou fazer de tudo, eu sinto o nosso dor Pois em você encontra minha paz A gente vai se amar Ele espera aí A gente se amar mais de um dia Você é meu pai Te amo demais Só pra você Versão mais linda que eu Quero escrever O tempo vai passar Eu te espero Pra tudo sim Eu até te amarei Obrigado Obrigado Eu te amo Eu te amo